Porque a Marcela Vasconcelos vem agora para o telão do SBT Comunidade porque teremos mais uma nova interdição agora na praça ou melhor, Marcela, na estação da Praça Bispo. Bom dia, bem-vinda! Bom dia, Trindade! Excelente semana para você e todos que já nos acompanham e o primeiro faleiro é esse alerta importante para você, trabalhador, trabalhadora, os estudantes também porque aqui a estação Bispo Dom José vai ficar fechada assim por 12 dias mas atenção, a gente está alertando com antecedência porque ela vai ficar interditada a partir desta quarta-feira, 18 de setembro pelo prazo de 12 dias para que sejam realizadas aqui melhorias e eu vou trazer os detalhes para que você que me acompanha agora, não é, Trindade? Organize aí a sua rotina porque a previsão, conforme informações da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que a partir de quarta-feira, dia 18 de setembro aqui a estação de ônibus Bispo Dom José ficará fechada para manutenção e também reparos técnicos o período de obras de 12 dias deve contar com melhorias como pintura, limpeza, substituição e manutenção das portas destinadas a embarque e também desembarque além da revisão das instalações elétricas durante esse período, atenção para as seguintes mudanças que serão implementadas linhas com destino à região sul 501, 507, 508, 517, 525, 530, 540, 607, 608, 613, 615, 706, 711, 720 e 730 embarque Praça Maria Taquara e as linhas com destino ao CPA embarque em frente à Igreja Deus é Amor já as outras linhas 103, 404, 609, 711 e as linhas intermunicipais 024 e 55 em frente à Igreja Deus é Amor na área externa serão realizados reparos na malha viária e durante o período a CEMOB informou que estará aqui bem à frente da estação para orientar os passageiros e motoristas bem como também nas alternativas durante esse período Trindade, você acompanha um movimento tranquilo 11 horas 8 minutos a nossa equipe na estação Bispo agora há pouco veio uma equipe técnica fizeram aqui uma abordagem, um levantamento e saíram e a gente segue aqui conversando com as pessoas querendo saber, né Trindade, um pouco a gente vem aqui tanto observar a ausência de ar-condicionado as condições precárias e a gente vai ouvir o povo também o que espera dessa manutenção que só fortalecendo Trindade vai durar 12 dias é a expectativa conforme informações da Prefeitura estação Bispo Dom José fechada a partir de quarta-feira, 18 de setembro Trindade Muito obrigado Marcela Vasconcelos esta que é uma das estações mais movimentadas do transporte público na capital de Mato Grosso agora 11 horas e 9 minutos o fechamento é quarta-feira por isso estamos avisando você telespectador de forma antecipada para se preparar e a Marcela muito bem explicou as mudanças que serão implementadas para manutenção na estação da Praça Bispo tem gente que vai ter que pegar o ônibus na Maria Taquara tem gente que vai ter que pegar o ônibus no ponto da Igreja Deus é Amor enfim, amanhã a gente volta a falar sobre isso também quarta-feira também porque essa é uma estação extremamente movimentada e de fato e verdade são muitos os problemas que nós compartilhamos aqui no Comunidade agora a expectativa é que os problemas sejam solucionados porque as outras manutenções olha, foi mais um banho de tinta do que uma manutenção de verdade tomara que desta vez a Prefeitura agilize uma manutenção de verdade que os televisores voltem a operar que os condicionadores de ar voltem a operar que as catracas funcionem com agilidade que a limpeza esteja adequada que as portas funcionem que o sistema de monitoramento e de aviso aos passageiros funcione porque há muito tempo nada disso que eu estou compartilhando com você funciona na devida forma então é uma expectativa significativa de quem utiliza o transporte público